Boa noite, você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um acidente na saída de BH. Madrugada de terror e frutal no Triângulo Mineiro. Bandidos explodem agências e trocam tiros com a polícia. Uma moradora e dois suspeitos morreram. Criança morre atropelada por um descuido da mãe. Mais um homem foi preso hoje suspeito de importunar sexualmente duas mulheres dentro de um ônibus em BH. E esse é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Desafio Band News já está com as inscrições abertas para atletas e amadores e vamos te contar como participar. E hoje tem dicas de cultura para o seu final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um acidente entre uma carreta e dois carros na BR-040 em Nova Lima, na saída de BH para o Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três dos feridos que ficaram presos às ferragens foram resgatados e levados para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII aqui na capital. O motorista deste carro, que parou no barranco, não resistiu. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital João XXIII em BH. Ao todo, seis veículos se envolveram no acidente. Este carro ficou completamente destruído. Esta carreta tombou. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esta van, que estava no sentido Rio de Janeiro, acabou colidindo com um caminhão, que também estava no mesmo sentido. O motorista da van perdeu o controle, foi para a pista contrária e acabou se envolvendo em um acidente com outros três veículos de passeio e uma carreta. O motorista do caminhão, que estava no sentido Rio de Janeiro, fugiu. Na van só estava o condutor, que não quis gravar entrevista. O Lucas, que dirigia este veículo, estava com três crianças. O motor de um dos automóveis atingiu a porta do carro dele. Depois disso, a gente fica um pouco indignado mesmo, porque essa rodovia, que já era para ter sido duplicada, esse trecho, existe um movimento da USOS 040, justamente por causa disso aqui. Eu sou um estatístico, eu não sou exceção. Eu passo aqui todo dia, vou e volto, então eu posso falar que eu sei que acontece o acidente frequentemente. As duas pistas da via no sentido BH foram interditadas. Chovia muito no momento do acidente. Mais atenção, você não sabe a hora que um veículo vai rodar na sua frente, então é muita atenção e diminui bastante a velocidade. Moradores da pequena cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro, viveram momentos de pânico na madrugada de hoje, quando bandidos tentaram explodir agências bancárias. Uma moradora e dois suspeitos morreram no confronto com a polícia. As aulas da cidade, inclusive, chegaram a ser suspensas hoje na parte da manhã. Moradores de Frutal filmaram integrantes da quadrilha fortemente armados pelas ruas da cidade. Eles foram até duas agências bancárias que ficam na região central e explodiram os caixas eletrônicos de um banco quando foram interrompidos pela polícia militar. Houve intensa troca de tiros e esses dois bandidos morreram no confronto. A comerciante Claudineia Aparecida da Silva, de 42 anos, estava no estabelecimento da família quando foi rendida pelos criminosos que roubaram o carro dela para fugir. Um deles atirou na cabeça da mulher, que chegou a ser socorrida por bombeiros, mas morreu no pronto-socorro do Hospital Frei Gabriel. Durante buscas, foram apreendidos veículos, armas de grosso calibre, dezenas de munições e materiais usados em explosões de bancos. Segundo a polícia, esse suspeito foi baleado por militares. Durante o tiroteio, ele fugiu do local e foi preso ao dar entrada no hospital da cidade de Planura. O sujeito, ainda não identificado, foi encaminhado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Segundo apurou a polícia, o homem que veio para o Hospital de Clínicas em Uberaba é suspeito de chefiar uma quadrilha no estado de São Paulo e possui várias passagens. Ele vai ficar internado sob escolta policial até receber alta hospitalar e ser apresentado na delegacia de polícia civil. Um caseiro foi rendido por criminosos em uma chácara, às margens da rodovia MG 427, sentido Uberaba. O homem foi feito refém e obrigado a dirigir até a cidade de Bebedouro, no estado de São Paulo, onde foi liberado. Toda a polícia da região continua à procura do restante da quadrilha. Três suspeitos de participar desse crime já foram presos pela polícia militar. Dois deles seriam esses que aparecem nas imagens. A identidade desses suspeitos não foi revelada ainda pela polícia, nem as condições da prisão. Uma criança de um ano morreu atropelada ontem à noite aqui em Belo Horizonte, em um momento de descuido da mãe. O acidente ocorreu na Avenida Petrolina, no bairro Horto, região leste de Belo Horizonte. Segundo a polícia militar, a mãe contou que precisou soltar a mão do garoto para abrir a porta do carro e fazer ajustes na cadeirinha. Quando ele, então, a criança, acabou correndo em direção à rua e foi atingido por um veículo. A motorista desse carro fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi levada para prestar depoimento. Mais um homem foi preso na manhã de hoje, suspeito de importunar sexualmente duas mulheres dentro de um ônibus que passava pela região central de Belo Horizonte. As vítimas, que não querem ser identificadas, sofreram a importunação sexual dentro de um ônibus da linha 5106, que liga o bairro Bandeirantes ao BH Shopping. Eu senti que ele ficou me impressionando, encostando e relando em mim, mas até então achei que era por causa da locação. Porque tem hora que está muito cheio e não tem como você se locomover. E aí, quando foi hoje, aconteceu a mesma coisa, só que eu entrei dentro do ônibus e um passageiro me falou Olha, você estava dentro do ônibus ontem? Esse rapaz aí de vermelho, ele ontem encostou em você, você não reparou, mas todo mundo ficou notando isso. Então você toma cuidado hoje. E aí hoje ele ficou relando em mim de novo, afastou de mim, foi para ela aqui do lado, essa moça. No caso dela também ficou relando e teve uma senhora lá mais velha que dizia que ele passou a mão na perna dela também. Eu senti essa zona de medo, tanto que eu não falei nada, eu só fui me afastando e ele foi arredando para perto de mim. Eu acho que a gente deve realmente sim, me anunciar, procurar uma ajuda, até para poder incentivar outras mulheres também que passam por isso. Segundo a polícia, o motorista não acionou o botão do assédio, o equipamento que fica dentro do coletivo, porque ele não sabia o que de fato estava acontecendo. Quem ligou para o 190 foi uma passageira, que observou toda a ação do suspeito. O suspeito é Glauber da Silva Souza, de 49 anos. Ele tentou se defender. Tinha uma do lado, a outra do outro. Não tinha como passar, eu não fiquei estragando atrás de mim. Eu passei de um lado para o outro, foi tanto que elas nem deram alarme, ninguém deram alarme. Se for outra mulher que ligou. É o segundo caso de assédio sexual em coletivos de Belo Horizonte em dois dias. Ontem, uma passageira que estava em um ônibus da linha 3051, acusou um homem de mostrar o órgão genital para ela. Revoltada com a atitude do suspeito, a passageira reclamou com o motorista, que acionou o botão do assédio dentro do ônibus, seguindo as orientações repassadas durante o curso de capacitação. Com a divulgação da campanha e esse contato corpo a corpo com as mulheres, a gente tem percebido essa quebra do medo, a desinibição de chegar e contar para outras pessoas que sofreram algum tipo de violência no transporte coletivo. Desde a semana passada, os ônibus de BH passaram a ter um botão de pânico para casos de importunação sexual. O dispositivo já existia para situações de assalto ou incêndio e foi adaptado para contemplar também casos de assédio. Esse sistema do botão de assédio adotado pela Prefeitura de Belo Horizonte virou notícia no país por ser considerado uma iniciativa útil na defesa das mulheres que frequentemente são importunadas dentro do transporte coletivo. E esse é o tema do nosso comentarista de assuntos da cidade, o Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Inácia. Lindenberg, pelo que a gente viu, parece que está funcionando direitinho, redondinho essa iniciativa, né? Os motoristas foram treinados, a guarda municipal está atenta. O que você avalia? Não, uma das melhores iniciativas da Prefeitura de Belo Horizonte. É preciso estender isso para o metrô. Porque lá no metrô também acontecem coisas desse tipo, provavelmente. Não vou dizer que acontece, mas provavelmente deve acontecer. Esse sistema funciona muito bem. Nessa cultura machista que nós vivemos, em que a mulher é sempre vítima do assédio, da violência, é preciso que o poder público invista nesse tipo de coordinância. Porque a mulher fica à mercê, em função exatamente dessa cultura machista que nós temos, que nós vivemos, que é a nossa sociedade brasileira, é machista, inegavelmente. Portanto, é uma iniciativa da maior importância da Prefeitura de Belo Horizonte. Deveria ser estendida para as outras cidades, cidades daqui de Minas, para as outras capitais. Porque isso realmente, e acontece só aqui não. No mundo inteiro acontece isso. Só que aqui parece que saiu na frente e com a iniciativa muito bem aplicada e muito bem resolvida. E começou na semana passada, Linde, a entrega de apitos para as mulheres no metrô, numa tentativa também de criar alertas para situações de assédio como essa. Porque a mulher, infelizmente, ela está sujeita a esse tipo de coisa, da violência, do assédio, de tudo isso, até de ganhar mais barato em função dessas coisas. Outra coisa tem que ser corrigida, né? Tem que ser corrigida, evidente. Portanto, é preciso acabar com isso. Agora, é importante, como diz a policial, que haja uma participação de todos, como essa mulher que ligou para a polícia dizer que está tendo a violência. Ter coragem de denunciar. Ter coragem. Obrigada, Lindeberg. Até semana que vem. Boa noite. A polícia civil prendeu um jovem suspeito de aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela para roubar vítimas em vários estados. Ele confessou que fez dezenas de vítimas. A polícia chegou ao suspeito depois da denúncia de uma das vítimas no dia 12 de setembro em contagem na região metropolitana. João Pedro foi flagrado pelas câmeras de circuito interno da residência em que aplicava mais um golpe. Uma das vítimas procurou a 4ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem com muitas informações a respeito de um indivíduo que teria subtraído diversos pertences da sua residência após ela ter sido dopada. Então, a partir daí, as investigações se iniciaram e foi possível identificar diversas outras vítimas, não só em contagem, como Belo Horizonte também. Segundo as investigações, o suspeito atraía as vítimas, todas homens bem-sucedidos, através de sites de relacionamento na internet e utilizavam uma grande quantidade de remédios para dopá-las e fazer a limpa nos imóveis. Ele diluía 10 comprimidos de 2 miligramas de determinada medicação que é calmante, sonífero, e diluía muitas das vezes na água do vaso sanitário, que era mais fácil para diluir os comprimidos na água, né, para poder não dar ar na seringa, e injetava. De acordo com a polícia, João Pedro já tem quatro passagens, todas pelo mesmo crime. Inclusive, no mês de julho, estava preso em Uberlândia, no Triângulo. Mas no dia 22 de outubro, voltou a ser preso, desta vez em flagrante, quando cumpria a prisão domiciliar em Belo Horizonte. A quantidade de vítimas impressiona. Ele disse aos policiais que chegou a enganar 30 pessoas por mês, agindo em vários estados do país. No Espírito Santo, ele fez mais de 40 vítimas. Obviamente que aqui em Minas, onde ele reside, Belo Horizonte, Uberlândia, que também tem vítimas em Uberlândia, e contagem, eu acredito que o número maior de vítimas esteja aqui. As investigações continuam, porque o criminoso pode não ter agido sozinho. Numa das imagens do crime, aparece um indivíduo ajudando ele a carregar uma televisão. Começou a funcionar hoje, no terminal rodoviário de Belo Horizonte, um novo sistema de embarque. Somente os passageiros terão acesso à plataforma de embarque por meio da leitura do código de barras das passagens. Pela rodoviária de Belo Horizonte, circulam cerca de 40 mil pessoas por dia. Mas a partir de agora, apenas passageiros com o bilhete em mãos vão chegar aos espaços destinados para o embarque nos ônibus. De acordo com a administração da rodoviária, o novo sistema de acesso funciona por meio da leitura eletrônica do código de barras das passagens. A descida só será liberada 30 minutos antes da partida. Estou achando ótimo, mais seguro, né? Evita a entrada de pessoas não autorizadas no local do embarque e dá mais segurança para os passageiros. Para quem não vai viajar, mas precisa acompanhar o passageiro idoso com dificuldade de locomoção, entre outras situações, terá o acesso liberado pelo vigia. Lá embaixo não está aquele tumulto que tinha, aquele monte de gente. Está mais vazia. A pessoa chega, entra no ônibus e vai embora. E aqui na parte de baixo da rodoviária, na plataforma de embarque e desembarque, na saída dos ônibus para as viagens, o acesso aos pedestres também é restrito. O portão só é aberto para a passagem do veículo e, em seguida, fechado novamente. Ainda de acordo com a administração da rodoviária, durante feriados prolongados e períodos de férias escolares, haverá reforço no número de vigias. Após décadas sem grandes investimentos e mudanças, o terminal ganhou novas cadeiras, teto, piso, relógios e as esteiras rolantes voltaram a funcionar. Estamos na Semana Nacional da Conciliação. Uma oportunidade para quem tem um processo tramitando na Justiça, mas está com disposição para fazer um acordo. Desde 2016, Cleiton briga na Justiça contra uma operadora de telefonia. Mas a causa ainda não havia rendido nenhum resultado, até que as duas partes vieram parar na sala de conciliação. Foi um valor razoável, porque eu acho que um acordo todo mundo tem que ceder, a empresa cede um pouco pagando o valor e a gente cede um pouco nas nossas pretensões. O resultado do acordo também foi bom para a operadora, que acaba reduzindo o número de processos e de forma bem mais rápida. Esta e outras audiências fazem parte da 13ª Semana Nacional de Conciliação, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que vai até a próxima sexta-feira. Um esforço concentrado de conciliação em que a gente possa agendar o maior número possível de audiências de processos em andamento para que nós possamos tentar solucionar esses processos mais rápido. O juiz coordenador de um dos centros judiciários de soluções de conflitos explica que as conciliações não ocorrem só esta semana. Essa conciliação nós fazemos aqui durante todo o ano, mas nessa semana em especial nós queremos incentivar a população, incentivar a comunidade jurídica, incentivar a comunidade de que a conciliação é importante. E depois do intervalo você vai fazer um passeio pelo Expo Minas, onde é realizada a 6ª edição da Semana Internacional do Café. Belo Horizonte recebe a 6ª edição da Semana Internacional do Café. O evento reúne cafeicultores, empresários, baristas e apreciadores de todo o Brasil. Vai um cafezinho aí? Não só para apreciadores, mas competidores premiados de mais de 40 países que participam de torneios de preparo no Expo Minas, na região oeste de Belo Horizonte. As atividades fazem parte da Semana Internacional do Café, que vai até esta sexta-feira. Além de campeonatos mundiais, seminários, cursos, concursos e sessões de prova de cafés nacionais e internacionais. Bom, Mariana? É muito bom. São cafés de extrema qualidade. Muito gostoso mesmo. A feira é para você aprimorar conhecimento, ganhar novas experiências e aprimorar cada vez mais a qualidade. Eu sou produtor também, proprietário de uma cafeteria em São Paulo. E aí eu vim aqui participar da feira, né? Muito rica. E aqui é particularmente uma sessão especial, porque os cafés são muito bons, muito interessantes. A estimativa de negócios é de 40 milhões de reais em vendas de café, máquinas e equipamentos. Muitos negócios iniciam aqui, depois vão para as propriedades, lá fecham os negócios, porque vê na origem e fecham os negócios. Mas inicia aqui os contatos. Nós temos hoje cerca de 300 compradores internacionais aqui dentro. Então é muito importante. Ainda segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Minas é responsável por 53% da produção de café do país. De cada cinco cafezinhos servidos no mundo, um é de origem mineira. Este produtor mineiro, que exporta o produto, investiu em cafés especiais. A gente investiu em métodos de colheita e pós-colheita, obtenção dos grãos mais maduros e tratamento dos cafés com mais qualidade dentro dos nossos terreiros e pátios. E também processo de seleção tecnológica, de seleções eletrônicas dos cafés. E quem disse que a cerveja não pode ter um toque e tons de café? Alto Caparau é uma das cidades que produz os melhores cafés do Brasil. Se a gente também tem cerveja artesanal, por que não conjugar esses dois sabores espetaculares? Vale a pena saborear, porque a sensação de estar tomando uma bela cerveja com o sabor de um delicioso café vai estar presente nessa bebida. A Semana Internacional do Café vai até esta sexta-feira no Expo Minas, na capital, de 11 da manhã às 8 da noite. Outras informações no site do evento. Um outro destaque desta edição é que a Prefeitura de Belo Horizonte terá que instalar brinquedos nos mesmos espaços usados pelas academias a céu aberto, depois de uma decisão da Justiça de Minas. Uma lei foi promulgada pela Câmara Municipal da Capital após rejeitar o veto do prefeito Alexandre Calil, que alegava inconstitucionalidade neste projeto de lei. A Prefeitura de Belo Horizonte ainda não se posicionou após a decisão da Justiça. Motoristas que pagaram os impostos dos últimos dois anos em dia, seja visto ou parcelado, terão desconto automático de 3% no IPVA 2019. Quem pagar em parcela única terá ainda mais 3% de desconto. Todos os anos, o seu Judete paga o IPVA à vista quando chega a janeiro, data da primeira parcela. Para ele, tem valido a pena. Além de outros benefícios, o desconto de 3% no valor total ajuda a economizar. O seu documento de licenciamento do veículo chega bem rápido em casa, é assim, muito rápido mesmo. E tem o desconto, aquele desconto que a gente já tem por efetuar o pagamento com antecedência. E para o IPVA 2019, o seu Judete vai conseguir economizar mais. O programa Bom Pagador, que passa a valer no próximo ano, prevê outro desconto de 3% para quem não foi inadimplente nos dois anos anteriores, pagando à vista ou parcelado. O valor médio do IPVA de um carro em Minas Gerais é de mil reais. Proporcionalmente, com a soma dos dois descontos, é possível economizar cerca de 60 reais. E quem começar a pagar em dia, a partir de agora, pode ter o desconto no futuro. O programa não tem prazo de validade. O objetivo do programa é exatamente esse, você fomentar que haja regularização espontânea. Lembrando que também não é só o IPVA, tem a taxa de licenciamento, que ela vence normalmente no último dia útil de março. E também as questões relativas ao licenciamento, que é seguro obrigatório, multa de trânsito, alguma outra, essas taxas do DETRAN. E a seguir tem as dicas da nossa Agenda Cultural para você programar o fim de semana. É hora de você conferir as opções culturais do fim de semana. Os destaques da nossa Agenda com a Luciana Viana. Natelona, animação e comédia para toda a família em O Grinch. Um ser verde que não suporta o Natal e decidido a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo relacionado ao Natal. E tem ação e mistério no terror, Operação Overlord, quando uma tropa de paraquedistas americanos é lançada atrás das linhas inimigas para uma missão crucial. Mas não é só uma simples operação militar, tem mais coisas acontecendo no lugar. Uma fita, um apartamento, dois casais separados pelo tempo e inúmeras músicas românticas. Os dissabores, alegrias, sorrisos, desilusões, decepções e conquistas. No filme, todas as canções de amor Natelona. No teatro, um clássico da dramaturgia. Um Hamlet do nosso tempo, cheio de som e fúria. Um coquetel de conflitos contemporâneos que vemos todos os dias jorrando nas grandes cidades do mundo. Sete atores dão vida aos personagens de Shakespeare. O ex-líder do Oasis, Noel Gallagher, e a nova banda dele se apresentam em BH neste sábado. Além das canções do novo disco, os maiores hits do Oasis também no palco. Programe-se e divirta-se. Estão abertas as inscrições para o novo desafio Bande News. A competição que une atletas e amadores numa mesma equipe. As inscrições são gratuitas e você pode caminhar ou correr. Olha que bacana. Todos os quilômetros que você fizer durante 30 dias serão somados ao resultado do seu time. E quem somar a maior distância, vencerá. Tiago Vinal corre desde pequeno. Hoje, como atleta profissional, ele participa de competições por todo o país. O desafio Bande News é uma delas. Aliás, nessa edição, ele aparece como capitão no time Pampulha. Bom, acho que qualquer desafio sempre é bom para motivar e para fomentar a qualidade de vida, a prática de atividade física. Principalmente em grupo, igual nesse caso do desafio da Bande News. Isso é bem motivador em todos os sentidos. O desafio Bande News é para profissionais, para amadores e até para quem está começando. Os capitães são atletas, ou são incentivadores do esporte, que a gente já escolhe exatamente para isso. Para trazer para esse desafio o maior número de pessoas possível para essa grande festa que a gente acaba fazendo com o esporte, com a corrida em Belo Horizonte. O desafio é uma realização da rádio Bande News BH em parceria com a plataforma VIC. Qualquer pessoa pode participar, fazendo uma corrida ou uma caminhada, de onde e quando quiser. Participar é bem fácil, é só entrar no site do desafio, que é desafivic.com.br, barra Bande News. Você entra lá no site, clica em O Topo, você vai fazer o login, para a gente conseguir se identificar, quem é a pessoa que está participando. E depois você vai escolher o seu time. E assim que você escolher o seu time, você já vai ter que conectar o aplicativo. As corridas vão ser puxadas automaticamente lá para o desafio e vão contar a quilometragem aí. Bita está no time Praça da Liberdade e já tem uma estratégia para tentar ganhar. Quanto mais gente, melhor. Quero chamar todo mundo, mesmo quem não corre, para fazer um pouquinho. Porque dentro de equipe, o que faz diferença é um pouquinho de cada um. As quatro equipes vão representar pontos turísticos da capital mineira. Mercado Central, Pampulha, Serra do Curral e Praça da Liberdade. A ideia é valorizar BH, celebrando os 121 anos da cidade. Sou do time do Mercado Central. Eu sou mineiro de coração e eu acho que o Mercado Central, ele sintetiza tudo que o mineiro tem em um lugar. A equipe de Anderson ganhou o último desafio. Agora, entre os dias 12 de novembro e 12 de dezembro, eles vão tentar repetir o feito. É um incentivo para trazer, principalmente para a corrida de montanha. Eu treino dia de semana no asfalto, nos intervalos do trabalho, mas chega no final de semana eu estou no mato. É o treino urano. O desafio também propõe uma ação de cunho social. No primeiro a gente arrecadou agasalhos, teve a campanha do agasalho, que a gente estava no inverno. Agora vai ser doação de sangue, para quem puder doar, para encher os nossos bancos de sangue. É isso aí. E não se esqueça, viu gente, sábado é dia de Band Cidadania. Um evento que leva entretenimento e prestação de serviços à população e que será realizado na Praça da Glória, no bairro Eldorado, em Contagem, de nove da manhã a uma da tarde. Na programação tem aulas de zumba e ginástica funcional e ainda tenda da saúde com exames de vista e de pressão, palestras sobre nutrição, higiene bucal, maquiagem, corte de cabelo, além de orientação jurídica e ainda espaço kids com pintura facial e a presença dos doutores da alegria, tudo de graça, não perca. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção e audiência e amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite. Legenda Adriana Zanotto